Olá, boa tarde, interrompemos a programação para transmitir ao vivo do Palácio do Planalto em Brasília, reunião do presidente Michel Temer com líderes empresariais. Vamos acompanhar. ...da Fazenda Henrique Meirelles, ministro de Estado, chefe da Casa Civil, Liseu Padilha, do senhor Robson Andrade, presidente da CNI. Obrigado. Estamos com imagens ao vivo do Palácio do Planalto, onde o presidente Michel Temer participa de um evento que reúne lideranças empresariais para tratar do tema da reforma da Previdência. Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República, Michel Temer. Bem, meus amigos, eu começo com uma saudação a todos. Os ministros, parlamentares, membros da sociedade civil e até confesso a vocês que no primeiro momento, eu imaginei uma reunião em que nós teríamos 30, 40 representantes, talvez fizéssemos até na sala de reuniões ou na sala de audiências, mas nós nos surpreendemos positivamente com um interesse extraordinário por essa reunião. É uma reunião de trabalho, portanto, inteiramente informal. informal. E por informal que é, vocês percebem que logo eu assumi aqui a tribuna para dar umas palavras inaugurais e depois ouvir aqueles que já se inscreveram para manifestar-se e aqueles todos do auditório que queiram fazê-lo. Na verdade, é uma reunião sem hora para terminar. Se nós formos até meia-noite não tem importância, que não temos mais agenda, não é? mas o objetivo é exatamente este, é trazer o apoio que já tem sido dado extraordinariamente por todos os setores que estão aqui representados. Muitos dos senhores e das senhoras já tiveram contato comigo, de modo que eu os conheço a todos, quase a maioria, penso eu. E hoje foi um dia muito produtivo nessa pregação, que nós começamos com a posse do doutor João Martins, na CNA, uma posse prestigiadíssima, onde eu tive a oportunidade de ir pedindo a ele licença, depois de naturalmente dizer, como tenho dito muitas vezes, que a agricultura e o agronegócio têm sido um dos alicerces da economia brasileira, eu pedi licença ao João Martins para fazer uma pregação esclarecedora referentemente à Previdência Social. E tenho feito assim em vários encontros que tenho tido. E tem sido, penso eu, extremamente útil, em primeiro lugar, para repor a verdade, porque me surpreendo negativamente com as inverdades que são ditas referentemente à Previdência Social. E também, nesses últimos tempos, eu devo registrar, em face de uma comunicação muito adequada do governo, por meio dos meios vários de comunicação, rádio, televisão, jornais, as coisas vêm sendo esclarecidas. E além do esclarecimento próprio que o governo faz, há os apoios muito espontâneos, muito verdadeiros, de várias associações que fazem publicações dos jornais. E sobre fazerem publicações, ainda hoje um dos jornais diários, dizia que os setores estão procurando os deputados pessoalmente, indo até, acho que houve um certo exagero da notícia, e indo às suas casas para convencê-los da indispensabilidade da reforma previdenciária. Os senhores sabem que nós estamos colocando o Brasil no século 21. As reformas que foram feitas, todas elas tiveram e estão tendo os melhores resultados. Não é sem razão que, de uns tempos a esta parte, creio de quatro, cinco meses para cá, a economia começou a dar um salto extraordinário. Não esperado, Meirelles, eu e todos esperávamos, Robinson, que isto tardasse mais algum tempo, mas o fato é que os resultados vieram muito rapidamente. Se eu quiser fazer apenas um exemplo, eu cito aqui o nosso presidente Megali, que aconteceu no setor automotivo nesses últimos meses. E nós, interessante, toda a proposta que nós fizermos, primeiro o teto dos gastos públicos, e é interessante, são coisas tão triviais, a gente fala em teto de gastos públicos, parece uma coisa meio mágica, mas ela é de uma singeleza, de uma frugalidade ímpar. Porque, na verdade, a equação é esta. Você só pode gastar aquilo que arrecada. É simples, como acontece na sua casa, como acontece no governo. E nós propusemos o teto dos gastos, depois, convenhamos, propusemos a reforma do ensino médio, que vinha desde mais de 20 anos, eu me recordo, presidente da Câmara, que fui pela primeira vez em 1997. 20 anos depois, nada da reforma. O que se dizia apenas, a FIFI, era que o aluno do ensino fundamental, do ensino médio, tinha dificuldade para escrever, para falar o português, não conhecia história, não sabia multiplicar, etc. E nós fizemos a reforma do ensino médio, muito velozmente. Como fizemos algo que era ansiado, desejado, postulado, questionado, durante anos e anos, que era a questão da modernização trabalhista. E tudo isso nós fizemos com base no diálogo. Ronaldo, nosso ministro, saiu falando com as centrais sindicais, com as federações e conseguiu um acordo muito saudável. Depois, naturalmente, o Congresso trabalhou em cima do projeto original. E assim foi feito. Como a reforma do ensino médio também, o Mendonça Filho sabe o quanto enfrentou durante a tramitação da reforma. Mas ela foi aprovada. E aprovada tem o aplauso e o apoio de praticamente toda a área educacional brasileira. Se eu quisesse mencionar mais algumas, eu diria essa questão do pré-sal, da exploração do pré-sal, que havia uma exigência que desde o primeiro momento eu me posicionei contra, que era a obrigatoriedade da Petrobras participar com 30% de todo e qualquer empreendimento. Às vezes nem interessava a Petrobras. Nós fomos capazes, tivemos a ousadia, mais do que coragem, de modificar, já que tramitava pelo Congresso Nacional, um projeto de lei. E assim foi feito. E isso facilita muito as concessões, privatizações, etc. Ainda hoje, aqui na área da agricultura, nós temos tomado as mais variadas e saudáveis medidas para a desburocratização e para a responsabilidade dos próprios agentes da agricultura. O agronegócio vai bem por conta própria. Mas também nós temos no Blairo uma figura que leva adiante essas posições. E, claro, já pelo que eu descrevi, e outras tantas medidas no setor educacional, no setor da cultura, no setor de telecomunicações e ciência e tecnologia, nós temos tomado as mais variadas medidas sem... E tudo isso tem uma ligação com a chamada responsabilidade fiscal, mas também a responsabilidade social. Está aí o Osmar Terra, que tem feito um trabalho excepcional em matéria de direitos sociais, que, ao contrário de reduzi-los, foram ampliados ao longo do tempo graças ao trabalho que lá se desenvolve no tópico das obras, está aqui o Maurício Quintela. Agora sou obrigado a ligar, falar de todos os ministros. Mas está aqui o Maurício Quintela, com o Moreira Franco, com o Padilha, que trataram desses temas e estão acabando obras que causavam prejuízo, Diogo. Extraordinário. O Diogo, de vez em quando, segurava um pouco o dinheiro, mas eles insistem e conseguem as verbas para tanto. Muito bem. A partir daí, foi preciso dizer, bom, nós precisamos fechar esse ciclo reformista. Aliás, fechar não. Dar continuidade a ele. Porque, ao falar, neste momento, de uma das reformas mais fundamentais para o Estado brasileiro, que é a reforma da Previdência, eu ainda quero depois levar adiante, o Gastão está tratando esse assunto com o Meirelles, com o Rachid, com todos, a chamada simplificação tributária. Porque este cipoal tributário que existe em nosso país traz o maior desconforto para todos os empresários. Eu, com frequência, ouço empresário me contando que precisa manter de 50, 70, 80 servidores, trabalhadores, para cuidarem do recolhimento tributário. A simplificação que nós estamos fazendo no tópico da micro e pequena empresa, como a FIFI e outros tantos que trabalham nessa área também, o desenvolvimento social, nós temos prestigiado as micro e pequenas empresas, temos prestigiado os agricultores familiares. Mas basta dar um exemplo, basta, eu vou aproveitar, eu estou falando um pouco demais, mas preciso aproveitar a presença dos senhores aqui. No Nordeste, por exemplo, lá no Banco Nordeste, havia débitos, Zé Carlos, de pequenos agricultores, agricultora familiar, 20, 30 mil reais, você não conseguia pagar e aquilo virava 50, 100, 150, ficava impagável, ou seja, impossibilitado de pagamento. Nós editamos uma medida provisória que basicamente dizia mais ou menos o seguinte, se você for lá e acertar 5% do crédito, do débito, você reabre o crédito no Banco Nordeste. Isso foi feito com milhões de contratos que se deram lá naquela localidade. Estou fazendo um breve resumo, um brevíssimo resumo do que tem acontecido, como na área de relações exteriores, nós universalizamos as nossas relações. Nós não ideologizamos as nossas relações, nós universalizamos as nossas relações como convém a um governo que se quer democrático, participativo e universalista. Então, nós temos feito muitas coisas. Muito bem, chegamos ao tópico da Previdência Social. E aí é preciso o empenho de todos, como já vem sendo feito. Vocês sabem que nós só conseguimos chegar até aqui porque, na verdade, nós temos e tivemos e temos o apoio do Congresso Nacional. Eu montei um governo praticamente semipresidencialista, que é algo que mais adiante eu quero até voltar a esse tema porque acho que pode ser o caminho para o Brasil num futuro próximo. Mas eu fiz um governo que atentou a realidade constitucional brasileira. Ou seja, quem governa não é o executivo tomando o legislativo como seu apêndice. Quem governa é o executivo juntamente com o legislativo. Quem não tem apoio do Congresso Nacional não consegue governar. E nós tivemos esse apoio. Por isso eu pude fazer essa descrição que fiz até agora. para o Brasil. Mas, neste momento, está na pauta a reforma da Previdência Social. Que, para dizer o óbvio, vocês sabem, tem lido, tem tomado dados a respeito disso. E sabem que a Previdência está praticamente levando à falência os estados brasileiros e alguns municípios brasileiros. E grandes dificuldades para a União Federal, porque o déficit vai crescendo. Cada vez que cresce, eu só ouço falar em 45 milhões a mais, 50 milhões a mais, a significar que daqui a dois, três anos, quem sabe, a reforma não seria suave como esta que eu vou descrever aos senhores e senhoras. Mas será muito mais radicalizada. Quem sabe radicalizada a um ponto desagradável, como aquilo que aconteceu em Portugal, na Grécia, em que, retardando a revisão previdenciária, foi preciso fazer cortes de 20%, 30% na pensão dos aposentados, no vencimento do servidor público e fazendo com que o país passasse por situações de grande constrangimento econômico. Então, quando eu chego no tópico da Previdência, eu digo, nós precisamos fazê-la já. E aí é interessante, nós precisamos do apoio do Congresso Nacional, que nos dá sempre, reitero, um apoio extraordinário. E tem dado apoio, por sua significativa maioria até o presente momento, para a hipótese da reforma da Previdência. Mas é uma reforma que, por ser emenda constitucional, demanda 308 votos na Câmara dos Deputados. E nós estamos, convenhamos, próximos de um ano eleitoral. E é mais do que legítimo, mais do que legítimo, que o parlamentar se preocupe com os efeitos de uma eventual votação que ele dê na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal. É mais do que legítimo. Eu fui parlamentar em seis mandatos e sei o que significa a proximidade do ano eleitoral. E, nos primeiros momentos, convenhamos, quando nós lançamos o primeiro projeto de reforma constitucional, que era muito mais amplo, muito mais amplo, houve muita mobilização popular. E, é claro, mais uma vez, legitimamente, o parlamentar se preocupou. E se preocupou muito com a hipótese de chegar no ano eleitoral e tivesse um repúdio, digamos assim, de natureza eleitoral. Mas o fato é que, neste momento em que nós estamos apresentando, o relator, o Arthur Maia, está apresentando um novo projeto, fruto de uma emenda chamada emenda aglutinativa, hoje ele tem uma suavidade extraordinária. Em primeiro lugar, eu quero dizer que a redução do primeiro projeto para este projeto ainda importa uma grande economia para o poder público. Ainda há pouco, o Dr. Robson me demonstrava que, no projeto original, era quase um trilhão em dez anos. Este projeto é mais ou menos 600 bilhões em dez anos. Mas, entre zero e 600 bilhões, é melhor a economia de 600 bilhões de reais. E, ora, digo eu, eu disse de manhã, quem esteve de manhã lá na CNA, talvez se recorde do que eu disse no período da manhã e do que eu tenho dito ao longo do tempo. Para que o parlamentar vote, é preciso que tenha apoio popular. E este apoio vem vindo, vem crescendo significativamente. E é natural, o parlamento, ele ecoa a vontade popular. Então, se a vontade popular é contra, é natural que ele esteja contra. Mas, na medida em que a vontade popular começa a ser a favor, também lá no parlamento, onde ecoa a vontade popular, reitero, também o parlamentar se sente mais confortável para votar pelo Brasil. E, neste particular, outro fato que quero levantar é o seguinte. Quando você vota uma matéria, você votou o teto dos gastos, votou a reforma do ensino médio, votou a modernização trabalhista, você tem um fundamento, uma explicação. Votei por causa disso ou não votei por causa daquilo. Esta é a posição de todo e qualquer parlamentar. Os parlamentares, convenhamos, hoje a classe política é muito criticada, mas os parlamentares brasileiros têm feito muito pelo nosso país. Muita, muita atividade. Volto a dizer, nós chegamos aqui em função do Congresso Nacional. Foi muito bem. Vamos tomar a reforma da Previdência. Então, o sujeito diz assim. Ah, eu vou votar contra a reforma da Previdência. A primeira coisa que se há de perguntar é a seguinte. Você é contra porque os trabalhadores rurais, que são pobres, são apenados por este projeto? Ele diz não, porque isto aqui não está no projeto. Você é contra porque os idosos, aqueles pobres que chegam numa certa idade e recebem um salário mínimo, estão apenados pelo projeto? Também não, porque estes não estão no projeto. Você é contra porque os deficientes são apenados pelo projeto? Também não, porque os deficientes estão fora. É o chamado benefício de prestação continuada. Você é contra porque a reforma da Previdência impede o direito adquirido, elimina o direito adquirido? Não, porque o direito adquirido está no texto constitucional. Não há como violar. Você é contra porque aqueles que já completaram o tempo de serviço e poderão aposentar-se a qualquer momento, não se aposentarão mais? Não, porque isto está garantido não só pelo texto constitucional, mas pelo texto da emenda aglutinativa. Você é contra porque a idade é uma idade, digamos assim, muito alta, 65 anos para o homem, 62, 63 anos para as mulheres? Se não, porque na verdade, hoje, e eu quero repetir isto em letras garrafais, hoje o homem se aposenta com 55 anos e a mulher com 53 anos. E eu digo isto para desfazer uma falsidade, talvez esteja, não gosto de usar vocábulos muito fortes, mas uma falsidade que se alardeia. E se alardeia até publicamente, porque eu vejo alguns setores que vão para a televisão para dizer, como tem uma placa, os senhores saíram do aeroporto, alguns devem ter cruzado com uma placa que diz assim, Temer quer que você trabalhe até morrer. Essa é a placa que tem no aeroporto. Ora, só se a pessoa morrer antes de 55 anos, ou de 52, se for mulher. Mesmo daqui a 20 anos, que vai chegar a 65 anos, está aqui o Marcelo Caetano, que trabalhou muito nisso com Padilha e com Birelles, chega a 65 anos daqui a 20 anos, porque a cada dois anos é que haverá um ano a mais. Então, a pergunta que inicialmente eu fiz, também não, porque, convenhamos, o cidadão se aposenta com 55 anos. Você talvez seja contrário, porque hoje os trabalhadores mais pobres, eles são obrigados a chegar até os 65 anos, porque a ideia dos 35 anos de contribuição é subsistente da Constituição Federal, e como o trabalhador mais pobre, muitas vezes ele rompe o contrato, trabalha informalmente, não completa os 35 anos de contribuição, ele dirá não, porque hoje o tempo de contribuição será de 15 anos. Portanto, a facilitar a aposentadoria daqueles que mais pobres são obrigados a chegar aos 65, talvez possam aposentar num prazo ainda mais curto. Mas, então, por que você é contra? Daí, sim, surge talvez o único argumento verdadeiro, que é o argumento da chamada demasia, que alguns chamam de privilégio. O que é a demasia ou privilégio? É o rompimento do princípio da igualdade, enaltecido pelo nosso texto constitucional. Quando a Constituição diz, homens e mulheres são iguais em direitos e deveres, ele está, a soberania popular está a dizer, só pode existir uma desigualação, uma desequiparação, se houver uma razão lógica para uma determinada discriminação. Então, vou dar um exemplo claro, você tem um concurso para penitenciária masculina ou para penitenciária feminina. Numa ou noutra hipótese, o edital diria, só se admite homens ou só se admite mulheres. Embora previsto o princípio da igualdade, ninguém pode ir aos judiciais, não, não, eu quero prestar concurso aqui para penitenciária feminina ou para penitenciária masculina, porque há uma correlação lógica entre a discriminação e aquilo que leva a discriminar. É assim que se entende o princípio da igualdade. Muito bem, nesse particular eu pergunto, há alguma relação lógica entre a discriminação que se faz do trabalhador da iniciativa privada e do trabalhador do serviço público? Por acaso, o trabalhador do serviço público tem uma atividade mais árdua, mais penosa, mais perigosa, mais difícil do que o trabalhador da iniciativa privada? Há alguma razão para essa discriminação? E a resposta é não. Contudo, no sistema atual, há uma violação ao princípio da igualdade, porque muitos percebem, ganham, muito além dos 5.330, qualquer coisa assim, que é o teto do INSS. O que nós estamos fazendo é igualar os servidores públicos com os servidores privados. Então, o que vai acontecer é o seguinte, quem, por exemplo, estiver ganhando até 5.330, agora o número correto não me ocorre, mas quem estiver ganhando mais do que isso vai ter que fazer uma previdência complementar, a significar que mesmo aqueles que ganham mais, ganham 20, 30, 33 mil, não vão ter prejuízo. O que eles vão ter? Sim, um pequeno prejuízo. Em face da adesão a uma previdência complementar, ele vai ter que talvez pagar 500, 700, 800, mil reais, não sei, durante um certo período para poder aposentar-se com a integralidade. Se não o fizer, se aposentará pelo nível do INSS. Isto, aliás, não é novidade, porque já está determinado na legislação federal. O que nós estamos fazendo é salvar os estados e municípios. Os senhores têm acompanhado o drama dos estados e o Meirelles muito mais, porque a todo momento os estados vêm aqui ou para pedir recuperação fiscal ou para pedir um auxílio, porque não conseguem subsistir, tendo em vista o quê? O problema previdenciário dos respectivos estados brasileiros e, de igual maneira, os municípios. Então, esta é a única modificação que nós estamos fazendo. Ora bem, se é assim, a pergunta que inicialmente eu fiz só se pode responder. Eu sou a favor da reforma, aliás, contra a reforma previdenciária. Sou a favor dos privilégios. Sou a favor da desigualdade. Sou contra a igualdade entre estes dois setores. Então, meus amigos, eu estou fazendo essa introdução. Vejam que é um tema difícil, tema complicado. E eu vejo que, muitas e muitas vezes, os nossos deputados, com muita razão, eles temem um pouco em função das eleições. Mais recentemente, o Senado Federal, até os pesquisadores do Senado Federal, publicaram uma tabela mostrando, lembro Moreira Franco até, que na reforma que se deu em 98, se não me engano, quem votou a favor da reforma previdenciária, setenta e tantos por cento foram reeleitos. Os que votaram contra, 48%, etc. Eu próprio sou um exemplo disso. Eu me recordo que, num dado momento, em 95, 96, quando tramitou pela Câmara dos Deputados a reforma previdenciária, eu fui relator depois que a reforma previdenciária caiu por um voto. E o presidente Fernando Henrique me chamou e me disse, olha, quero que você seja relator, eu era líder do PMDB. E eu assumi a relatoria. Ora, assumi e aprovamos a reforma previdenciária, e alguns me disseram, rapaz, você nunca mais será reeleito. Pois bem, eu tinha sido eleito com 71 mil votos na eleição anterior. No ano seguinte, eu fui para a eleição e o Arthur Maia, que é o relator da reforma previdenciária, que acabou de chegar. Fui para a eleição e fui eleito com 206 mil votos. Por uma razão singela. As pessoas perceberam que a reforma não era um bicho papão, que era pelo bem do país. E, portanto, não causava nenhum prejuízo a ninguém. E a grande massa, quando você toma os dados, 30 milhões de pessoas custam, sei lá, cento e tantos bilhões. Um milhão, 900 mil pessoas custa um terço, um terço ou dois terços disso. Há uma desigualdade, desequiparação extraordinária. Então, quando nós pedimos a presença dos senhores aqui, o que nós queremos pedir é que os senhores, nas suas publicações, nas suas falas, nos seus encontros, nos seus contatos com os deputados, revelem a importância desta matéria. Especialmente porque é interessante, com isto tudo, nós vamos privilegiar também o emprego. Porque, com isto, a economia dá um salto. O nosso grande temor, a economia que vai muito bem, o Birelli sempre diz isso, se nós não votarmos, se não conseguir votar a Previdência, ou se reprovar o sistema previdenciário, é possível que a economia sinta os efeitos negativamente. E sentir efeitos negativamente significa eliminação de postos de trabalho, significa ausência de desenvolvimento no país. E vou dizer aos senhores o seguinte, eu acho que nós temos que fazer um esforço concentrado nesta semana. O presidente Rodrigo Maia já marcou o início da discussão para quinta-feira e pretende votar na segunda ou terça-feira, quem sabe. Esta é a designação que foi feita pelo presidente da Câmara. E não há momento melhor. Senhores podem perceber que a imprensa toda brasileira, sem exceção, está apoiando, apoiando com editoriais, com notícias. Então, o momento, a hora é agora. Por isso nós temos que aprovar neste ano. Evidente que não se poderá dizer, bom, mas se não aprovar neste ano é uma derrota. Não será. O Rodrigo mesmo já disse. Mas, de qualquer maneira, isso vai ficar na pauta o tempo todo. Ora, ficar na pauta o tempo todo, significa que não haverá candidato a presidente, candidato a governador, candidato a senador, candidato a deputado federal, que não será questionado a respeito da sua posição quanto à reforma previdenciária. seja no próximo ano ou seja em 2019. Que nós não queremos que aconteça. Nós queremos que aconteça agora. Porque, acontecendo agora, você tira isso da frente. Você vota isso agora na Câmara, vota em fevereiro no Senado e tira isso da frente. E todos vão verificar que foi pelo bem do país. Por isso que eu vim, mais uma vez, pedir aos senhores, fazer essa reunião de trabalho, para que os senhores e as senhoras possam ligar para o seu deputado, ligar para os colegas senadores, ligar para quem seja, dizer, olha, é importante, os setores produtivos do país querem isso. Eu conversei há poucos dias até com as centrais sindicais, que têm grande preocupação. E eu fiz esta exposição que eu acabei de realizar para os senhores, e eu verifiquei que isso é, acho que tem razão mesmo. Então, há uma consciência hoje de que é necessário, é possível e não causa prejuízo para ninguém. Portanto, o que eu vou pedir, reitero, estou sendo repetitivo, mas o que eu reitero aos senhores e as senhoras é que façam esse trabalho. É de hoje a terça-feira que vem, segunda-feira, terça-feira. Eu acho que a imprensa vai repercutir muito o que nós todos estamos fazendo, o que os deputados estão fazendo, o líder Aguinaldo, o líder André Moura, os deputados todos, senadores, ministros, o que todos estão fazendo. É isso que eu peço aos senhores e foi por isso que eu, digamos assim, chamei para esta reunião de trabalho. quem é que nós chamamos agora? Meirelles. Chamou Meirelles agora. Obrigado, presidente Michel Temer. Eu gostaria de, através dos ministros Padilha e Moreno Franco, saudar os ministros presentes e, através do Robson, saudar todos os empresários presentes. Bem, o presidente fez já uma avaliação, uma análise e uma descrição bastante completa de toda, não só a reforma da Previdência, mas de todos os aspectos complementares e factuais referentes a todo o processo de discussão, votação e apresentação ao Congresso e à opinião pública e aos empresários. Eu gostaria, portanto, de mencionar apenas o que nós estamos vendo, que é muito importante, dos efeitos das discussões e dos prognósticos sobre a aprovação ou não da Previdência. Isto é fundamental para todos. Nós sabemos que o mercado, por exemplo, foi mal hoje e a explicação que eu vi de vários operadores importantes com que eu chamei é o seguinte, dúvidas sobre a reforma da Previdência. O que é o Brasil? Então, isso é fundamental. Este foi o aspecto crucial. Então, eu gostaria de retornar um pouquinho no tempo e olhar esta questão. Nós saímos da maior crise da história do Brasil. É um fato. O produto brasileiro decresceu 8%. Foi a crise mais profunda e mais longa. No entanto, é importante dizer que já uma das coisas que já começa a acontecer, e eu gostaria de já deixar todos bastante sintonizados nisso e preparados, inclusive, para enfrentar esta argumentação no seu trabalho, conforme delineado pelo presidente. Que é o seguinte, muitos já começam a dizer, bom, de fato existiu a preocupação porque a economia ia mal. Mas agora a economia começou a ir bem. Então, não é mais necessário, de fato, enfrentar todos os problemas e tal para, por exemplo, aprovar a Previdência. Isso é um erro. É um erro importante. Por quê? Porque toda a melhora surgiu com a evolução da confiança que começou a surgir em função das perspectivas de fazermos a reforma da Previdência. Isto é, o projeto que foi formulado, que foi apresentado, o empenho do governo, todas as declarações enfáticas do presidente, do relator, de ministros e etc. e de líderes, no sentido de que, do presidente da Câmara e etc., de que a Previdência é importante, a Previdência é crucial e a Previdência vai ser voltada. Então, muito bem. No momento em que todos começaram a sentir, os senhores estão testemunhas e vivem isso. No momento em que a situação fiscal do Brasil está sendo enfrentada agora com vigor, não é? Então, a confiança começou a voltar. A confiança volta, como sabemos, porque todos olham à frente, não se olha para trás. Os senhores sabem disso tão bem quanto eu. Quando se planeja uma fábrica, quando se planeja um comércio, quando se planeja o mesmo cidadão no interior vai abrir lá uma loja, ele não está pensando apenas na próxima semana. Ele está pensando que ele vai comprar móveis, alugar o imóvel, vai fazer o seu investimento, etc., vai montar, vai comprar estoque, etc., e a partir daí ele espera ter um tempo para vender, amortizar o empreendimento que ele fez, por menor que seja ou maior que seja. E isso demanda uma previsão do que vai acontecer. E aí entra, fundamentalmente, a reforma da Previdência. Por quê? Se nós analisarmos as causas do Brasil e, por isso, da crise no Brasil e, por isso, eu comecei a falar nela, a crise foi, sabemos, insegurança fiscal. A trajetória de piora inexorável das contas públicas e de possível insustentabilidade à frente. No momento em que o governo do presidente Temer começou a enfrentar isso com vigor, então a confiança começou a voltar. Por quê? Porque as causas fundamentais da recessão começaram a ser enfrentadas, que é a crise fiscal. Então foi aprovado o teto de gastos, posteriormente reformas visando a aumentar a produtividade da economia, coisas fundamentais como a reforma trabalhista, olhando a longo prazo, como o presidente já mencionou, a reforma do ensino médio e etc., etc., coisas fundamentais para impulsionar a economia e o Brasil crescer. Agora, na raiz do problema, no centro, nós temos a questão fiscal. E não há dúvida de que, se a Previdência não for mudada, apenas para darmos um exemplo a todos. O Estado brasileiro, o governo federal, representava 10% do PIB em 1991. Em 2016, chegou a 20% do PIB. Se nada for feito, a Previdência não for aprovada, vai chegar a 25% do PIB em 2026, em 10 anos. Com a aprovação da Previdência, com o teto, todas as demais medidas, ao invés de 25%, nós vamos para 15%. Isso representará 10% do PIB de recursos disponíveis para a sociedade, para consumo, para investimento e para a economia voltar a ter cada vez mais dinamismo. Isto é, recursos estarão disponíveis para todos investirem, seja na fábrica, seja no comércio, seja no serviço, seja no capital de giro, seja na contratação e para os consumidores terem maior disponibilidade de crédito e de renda para investir. Portanto, é, de fato, fundamental para que o governo não continue a ocupar uma parcela cada vez maior dos recursos da sociedade. Portanto, a reforma da Previdência, ela tem consequências, ela tem uma abrangência muito maior do que parece. Por quê? Porque hoje ela representa 50% do total do orçamento da União, os 50% de despesas do INSS. Se somarmos outros benefícios, sociais, BPC, LOAS, etc., isso vai para 55%. Se nada for feito em 10 anos ou um pouco mais, isto vai para 80% do produto. Com o corredor dos anos, um pouco mais de 10 anos. O que acontece, então? Não haverá mais recursos para investimento na educação, investimento na saúde, etc. Bom, nesse caso, então, pode ser aumentar as despesas e eliminar o teto. Muito bem, aí nós teremos outro problema mais grave ainda, que é o problema da deterioração fiscal do Brasil, dívida pública subindo, juros subindo, incerteza, risco país, etc., etc., etc. Em resumo, nós estamos agora num ciclo virtuoso. A economia cresce, o emprego aumenta, os juros caem, a inflação baixa, mas tudo isso é resultado de toda uma série de políticas que levam, em última análise, a um equilíbrio fiscal, a sustentabilidade da dívida pública no futuro. E, para isso, sabemos todos, é fundamental a reforma da Previdência. Por isso é que ela mexe tanto com a expectativa de todos quando existe a questão de ser aprovada ou não ser aprovada. Portanto, eu acho que nós estamos vivendo agora um momento crucial, um momento decisivo para o país nos próximos anos. E é um momento, portanto, em que agora, como o presidente mencionou, isso deve ser discutido, o presidente da Câmara deve pautar isso para quinta-feira, o início das discussões, a votação na próxima semana. Então, é importantíssima a participação de toda a sociedade nesse processo. Por quê? As coisas estão mudando. Há meses atrás existia uma atitude reticente, no mínimo um pouco, digamos assim, observadora por parte da mídia, etc., outros não. Hoje, não. A mídia apoia integralmente. Por quê? Porque é fundamental. Porque todos começam, cada vez, a ver isso de forma mais clara. E, ao mesmo tempo, a evolução dos formadores de opinião. Só para finalizar, eu quero mencionar um e-mail que eu recebi, há um tempo atrás, de um cidadão, não conheço, e ele me mandou um e-mail sobre a reforma, sobre a Previdência. E eu acho que isso é a essência do problema, e a essência da solução, ao mesmo tempo. O cidadão me escreveu dizendo o seguinte, escuta, eu comecei a contribuir aos 18 anos de idade, e sempre fiz planos de me aposentar aos 53 anos. E prosseguiu ele, eu não gosto de trabalhar, eu prefiro me aposentar e gozar a vida. E por que o senhor quer me, agora, me obrigar a trabalhar mais tempo? Eu respondi para ele de uma forma muito direta. Digo, é muito simples. É porque alguém tem que pagar a sua aposentadoria. E esse alguém é o povo brasileiro. E a Previdência Social está caminhando para uma situação que pode levar as contas públicas a ficarem insustentáveis. O presidente menciona o fato de que existem países, inclusive, que precisaram de cortar os benefícios previdenciários. Já mencionamos, a Grécia, por exemplo, cortou as aposentadorias. Por quê? Porque a Previdência quebrou. E não cortou uma vez, não. Cortou uma vez, não foi suficiente. Duas, três, quatro, cortou 14 vezes. Isso é uma tragédia. Imagina um aposentado a cada poucos meses ter um corte na sua aposentadoria. Portanto, eu gostaria de dizer que o momento é decisivo, o momento é importante, mas, mais do que isso, eu acredito que definirá, de fato, muitos anos à frente. Por quê? Porque é a questão fiscal que é a questão fundamental e crucial hoje para a expectativa, o crescimento e a disponibilização de recursos para a sociedade brasileira consumir, investir e crescer nos próximos anos. Portanto, é muito importante, obviamente decisivo, por isso estão todos os senhores e senhoras aqui. e, mais uma vez, eu quero agradecer a todos e declarar que estamos todos empenhados. Confiantes, sim, porque é importante. Confiantes, sim, porque nós acreditamos não só no trabalho dos congressistas e também dos senhores e das senhoras, que certamente vão se engajar fortemente nesse processo, representando a sociedade brasileira, que está engajada de diversas maneiras. portanto, vamos em frente. Acho que o presidente Temer colocou com precisão na hora de agora todos nós, de fato, trabalharmos juntos. Muito obrigado. Convidamos agora o senhor Robson Andrade, presidente da CNI. Excelentíssimo presidente Michel Temer, presidente da República, cumprimento a todos os ministros, aqui na pessoa do ministro Eliseu Padilha, muito prazer, e cumprimento a todos os deputados, aqui na pessoa do Arthur Maia, relator da reforma da Previdência. E gostaria de cumprimentar aqui, fazer também uma homenagem ao meu amigo João Martins, presidente da CNI, que tomou posse hoje para mais um mandato. Vai ser uma alegria muito grande a gente continuar trabalhando junto. Presidente, eu lembro quando nós começamos a conversar com o senhor nos meados de junho de 2016, e a discutir sobre os programas de governo, as mudanças que o país exigia e a situação que nós enfrentávamos, a pior recessão que eu acredito que o Brasil tenha passado, um número de desemprego monstruoso, os empresários com um baixíssimo ânimo, uma autoestima muito ruim para investimentos, para contratações, por tudo que a gente estava vendo de acontecimento no Brasil, em todas as áreas, em todos os governos, nos municípios, nos estados, na União. E nós conversamos, fizemos diversas reuniões com o senhor, trazendo junto com o João Henrique, presidente do Conselho do SESI, aqui empresários para conversar com o senhor. A cada mês, a gente trazia aí 30 empresários para discutirmos. E todas as colocações que os empresários faziam para o senhor, uma reunião de trabalho, como o senhor falou aqui, eram colocações de sonhos que nós, como empresários, como cidadãos, tínhamos para o Brasil e que achávamos de difícil realização. E sempre colocando para o senhor questões de infraestrutura, a questão da mudança da reforma, da modernização do trabalho, da educação, na saúde, os problemas que cidades como Campina Grande iam viver no curtíssimo prazo pela falta de água, e questões relativas a determinados setores da economia, da indústria brasileira, de petróleo, de gás, a indústria automobilística. Quer dizer, todas essas discussões. E a gente saía da reunião com o senhor, saía mais animado, mas pensando, bom, mas será que realmente isso vai acontecer no Brasil? Quer dizer, será que isso vai mudar? Será que o presidente vai ter condição de levar todas essas propostas adiante? E o que nós vimos nesse ano, um ano e pouco, o que nós vimos foi o que o senhor disse aqui. O governo não é apenas o governo central, não é apenas o governo do presidente Temer com todos os ministros, mas é um governo que dialoga com o Congresso Nacional e que tem o Congresso Nacional como parceiro de todas as decisões e ações que o governo tem que implantar no Brasil. E que a sociedade demanda, que a população demanda, que todos os setores econômicos têm demandado. E o Congresso Nacional tem mostrado que realmente ele é compromissado com o que o Brasil precisa fazer. Ele está comprometido com o desenvolvimento, com o crescimento da economia, com a geração de emprego e com a renda do trabalhador brasileiro. E nós vimos aí, nesse período, acontecer, como o senhor falou, o teto do gasto público, a reforma da educação. O ministro Mendonça Filho fez um excelente trabalho com essa reforma. Depois veio a terceirização, coisa que nós não acreditávamos que era capaz de acontecer. Veio a modernização do trabalho. A modernização do trabalho tem resistências até hoje, mas a gente vê essas resistências diminuindo à medida que o tempo avança e que as pessoas começam a perceber o benefício que a modernização do trabalho traz para o emprego, para a economia e para as relações entre os empresários e os trabalhadores. Mas tem outras coisas, presidente. Um dos temas que foi mais caro para nós, que nós discutimos muito com o senhor, foi o refis. Eu lembro do ministro Padilha me falando que, entre dez empresários que conversavam com ele, onze falavam da necessidade de um programa de refinanciamento dos débitos tributários. E isso, a gente sabe que a Fazenda sempre tem um olhar mais duro um pouco, mas o país conseguiu, o Congresso conseguiu, depois de três medidas provisórias, aprovou-se um reprograma de refinanciamento, que é um programa que está atendendo milhares de empresas. E agora está aí para ser votado o programa de refinanciamento para a Mica e Pequena Empresa, que é fundamental para a Mica e Pequena Empresa, que está no Congresso para ser votado. Foi aprovado o Repetro, setor siderúrgico, setor de petróleo e gás, a partilha da Petrobras. Agora, a gente tem o anúncio de um acordo que parecia impossível, que foi conduzido pela FEBRABAN, pelo Murilo, que estava aqui com a gente, que é o acordo dos planos passados. Então, essa coisa toda está fazendo o Brasil passar limpo os problemas que nós tínhamos e fazendo com que os empresários enxerguem o Brasil de uma outra forma, enxerguem o Brasil com o futuro, com a possibilidade de crescer, de investir, de trabalhar, de gerar emprego e de melhorar a renda do trabalhador brasileiro. E isso, presidente, não é visto apenas pelos empresários brasileiros. Eu estava comentando com o senhor, nós recebemos aqui na CNI, o embaixador Marques Galvão, sabe, nós recebemos empresários franceses aqui, foram 53 empresários franceses que vieram a São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro, com vontade de investir no Brasil, com vontade de ver as concessões, as privatizações, os programas brasileiros voltados para a infraestrutura e confiando de que o Brasil realmente é um país que tem um futuro brilhante para frente. Mas, se nós não aprovarmos a reforma da Previdência, e eu concordo que nós temos que aprovar essa reforma agora, porque ela é fundamental para o futuro do Brasil, nós vamos ter municípios e estados com extremas dificuldades como a gente vê hoje. Eu, às vezes, com alguns companheiros, amigos, governadores, eu, com uma certa intimidade, eu brinco com eles, eu falo, eu não sei porque alguém quer ser governador de algum estado. Porque a agenda é uma agenda negativa. A agenda é uma agenda de procurar dinheiro para pagar salário de funcionários sem saber se vai pagar o 10 terceiro. É uma agenda de ficar procurando o Ministério da Fazenda para ver se a fazenda ajuda um pouco nos programas dos estados e dos municípios. E quando a gente vê algumas minorias corporativas falando contra a reforma da Previdência, são exatamente as pessoas que correm o risco hoje de não receber seus salários. São exatamente as pessoas que estão com uma visão muito de curto prazo, muito egoísta, por achar que essa reforma da Previdência pode continuar prejudicando milhares, milhões de brasileiros, mas que eles estarão certamente protegidos. Engano, não estarão protegidos. Eles terão enormes dificuldades porque os estados e os municípios não terão recursos para fazer os pagamentos. Nós fizemos, presidente, um estudo na CNI, juntamente com o Ministério do Planejamento, com o Ministério da Fazenda, da Previdência, sobre qual economia que traria a reforma da Previdência. A economia para o Brasil, considerando a reforma que estava proposta em julho, seria de 1 trilhão e 100 bilhões de reais em 10 anos. E essa agora, como teve que atender as necessidades da política brasileira, e o Brasil não tem saída se não for pela política, essa agora tem uma economia em torno de 600 bilhões de reais. Agora, 600 bilhões de reais, é só a gente calcular quanto isso representaria em hospital, quanto isso representaria em escola, quanto isso representaria na educação, na saúde e em infraestrutura. É um valor extremamente importante para um país que tem tido poucos recursos para esses investimentos. A segurança pública depende de investimentos, depende de inteligência, mas depende muito dos investimentos possíveis. Então, presidente, nós estamos aqui, todos nós, os empresários, todos aqui presentes, a indústria, como o senhor convocou, todos estamos aqui, as associações, as federações, para trabalhar exatamente esses três dias agora, junto com os parlamentares, mostrando a eles a importância da reforma da Previdência, para que os seus estados, os seus municípios possam continuar desenvolvendo, crescendo, atraindo investimentos e gerando emprego. Nós vamos trabalhar agora, já temos feito um trabalho muito grande, tanto nas mídias, como nos contatos pessoais com os parlamentares, mas agora, certamente, nós vamos intensificar esse trabalho. Temos confiança de que a reforma da Previdência será aprovada. Temos confiança de que o Brasil está no rumo certo. Só, presidente, algo que a gente nunca viu, por exemplo, olha o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde está reduzindo o custo, reduzindo despesas sem mexer na necessidade de prover saúde para as pessoas. Fazendo financiamento, nós assinamos há uma semana, 15 dias atrás, com o ministro Ricardo, o ministro Kassab, um convênio onde o Ministério da Saúde está colocando 150 milhões no desenvolvimento de tecnologia para medicamentos. Então, isso é o Brasil que nós queremos. Isso é o Brasil que nós temos a oportunidade de conseguir. E esse é o Brasil que nós vamos trabalhar junto com o governo do presidente Temer para que, realmente, a gente possa avançar cada vez mais e ter um futuro melhor para todos nós que estamos aí trabalhando. Não é só para os nossos netos e nossos filhos, porque nós ainda não aposentamos. Eu, mesmo já tendo passado dos 65, ainda não me aposentei, mas eu tenho certeza que nós vamos trabalhar ainda muito para que esse Brasil possa continuar crescendo e desenvolvendo e confiando no que o governo do presidente Temer tem feito por esse país. Obrigado, presidente. Nesse instante, fará uso da palavra o deputado Aguinaldo Ribeiro, líder do governo na Câmara dos Deputados. Sr. Presidente da República, Michel Temer, ministro Eliseu Padilha, ministro da Casa Civil, ministro Moreira Franco, ministro Henrique Meirelles, meu caro Robson Andrade, presidente da CNI, em nome de quem eu cumprimento todos os empresários aqui presentes. Eu estava há pouco, antes de ser comunicado de que iria falar, pensando o que iria dizer para uma plateia como esta. E me veio uma reflexão inicial sobre exatamente essa palavra que tem sido tão proferida nos últimos tempos no nosso país, que é previdência. E a gente entender o significado de previdência. A gente tem falado muito o que é previdência. E previdência é exatamente o ato de você prever o futuro para evitar eventos indesejáveis ao indivíduo. Esse é um dos significados que eu busquei há pouco com o auxílio do nosso querido Google. e nós ficamos diante de um momento como esse, em que é indispensável olhar para o futuro, porque previdência é isso, é você garantir o futuro. Mas, para garantir esse futuro, é preciso ter coragem para dar passos no presente. O seu governo, o presidente Temer, tem feito isso. Aqui, o Robson falou um pouco das conquistas que nós devemos celebrar, porque nós não podemos perder tempo. Afinal de contas, como dizia Benjamin Franklin, a matéria-prima da vida é o tempo. E nós não podemos perder tempo. E o Brasil já perdeu muito tempo. Nós perdemos tempo, inclusive, quando tivemos a oportunidade, e os senhores e senhoras aqui presentes sabem bem disso, de no ciclo virtuoso econômico que o mundo viveu e que esse país tinha chance de crescer muito, mais nós crescemos abaixo da média do crescimento da América Latina. Nós, hoje, graças à coragem e à responsabilidade de enfrentarmos os temas que são, para muitos, tabus, mas que, sem esse enfrentamento, nós não vamos nos consolidar como uma nação próspera, como uma nação que seja uma nação dos seus concidadãos, cada qual com sua responsabilidade que tem e com o direito que tem e com a responsabilidade que tem uns para com os outros. Porque a primeira reflexão que faço é no sentido de que, quando nós tratamos de um tema como esse e temos que mudar essa cultura, é chamar cada brasileiro à reflexão de que nós precisamos enfrentar temas como esse pensando no conjunto como um todo. Porque o que ocorre, muitas vezes, e que nós temos visto, meu caro relator, deputado Arthur Maia, num processo como esse, é que as pessoas costumam a pensar, apenas em si próprias, sem olhar para a consequência de todos. E, afinal, o que é uma nação, se não um pacto de um povo que vive numa mesma terra e que pactua através da sua constituição, como deve viver, como deve se respeitar, como deve enfrentar os seus problemas. E se temos vivido dias em que é preciso nós termos equilíbrio e responsabilidade, esse é o momento de nós todos, como bons brasileiros, com responsabilidade, enfrentarmos esse tema da Previdência. não da forma, eu diria, se pode parecer forte, mas não da forma mentirosa como está se propalando por esse Brasil afora. não da forma mentirosa de que está tentando se tirar direito dos pequenos. Nós não estamos tratando disso. Nós estamos tratando de, pelo contrário, de combater os privilégios daqueles que tentam, através dos tempos, que eles sejam perpetuados para preservar exatamente aqueles que mais precisam. Porque, meus senhores, infelizmente, ainda vivemos num país de extrema pobreza. 95% da população desse país ganha abaixo do teto da Previdência no setor privado, no regime geral. Nós temos apenas 5% que ganha acima disso. E eu, para não me alongar, vou só dar um dado para mostrar como o atual modelo de Previdência desse país ele é danoso, sobretudo, ao pequeno cidadão. mas ele é danoso à pátria como um todo. E vou fazer só um comparativo que alguns já fizeram e eu vi, presidente, naquela apresentação que foi feita quando daquele jantar que V. Exª nos convocou. E aquilo me chamou a atenção e me despertou um sentimento de indignação como cidadão brasileiro que tem essa responsabilidade de aqui não entrarmos na pauta que muitas vezes é populista. E, às vezes, a gente vê aonde o populismo dá. no mundo existem muitos exemplos. Mas nós, só um dado, nos últimos 15 anos nesse país, no regime público, se gastou mais de um trilhão 290 bilhões de reais na Previdência Pública para atender pouco mais de um milhão ou quase um milhão de beneficiários. Em 15 anos, nesse mesmo período foram gastos em educação ou melhor, em saúde. Um trilhão duzentos cerca de um trilhão duzentos e cinquenta bilhões de reais para atender 200 milhões de brasileiros. Só esse número nos dá a dimensão da injustiça que é com o nosso país o custo que nós temos hoje com essa Previdência. E não é aqui, não se trata de tirar direito de quem quer que seja. Se trata de corrigir um problema do país daqui para o futuro. E se querem falar como alguns falam, porque essa não é uma luta, aliás, não é uma batalha ideológica. Essa é uma questão de responsabilidade fiscal com o país, que afetará a todos nós. No Bolsa Família, nesse mesmo período, se gastou duzentos e sessenta bilhões de reais para atender cerca de quatorze milhões de famílias. países. Então, essa é a realidade que fala. É a verdade que deve ser propalada para o país. As pessoas estão sem ter a noção do que isso representa, porque têm sido apresentadas muitas mentiras em relação à Previdência Social. E, presidente, se vossa excelência no seu governo conseguiu, na relação pessoal que vossa excelência dispõe com o Congresso Nacional de ter, e quando falo pessoal, porque em vários embates, vossa excelência pessoalmente assumiu a articulação para que matérias importantes fossem votadas. E, como disse o presidente Robson, é verdade. Eu, desde março, quando assumi a liderança do governo, em todas as votações, quando a imprensa me indagava, a imprensa chegava primeiro dizendo isso não vai passar, não tem possibilidade de passar. E fomos avançando, avançando com terceirização, com a trabalhista, e estamos agora, e muitas outras que aqui já foram citadas, estamos diante de mais um desafio. E o desafio cabe a todos os parlamentares, não para ir para esse discurso de ideologia, mas para chamar a responsabilidade ao país e a todos nós aquilo que temos que enfrentar. Por isso que é tão importante. Eu estive esse fim de semana, Robson falou aqui, obrigado por citar a minha cidade, Campina Grande, que recebeu lá as águas do São Francisco, está chegando para resolver a questão de falta d'água na minha cidade. Mas ainda tem gente acreditando, por exemplo, que essa proposta, meu relator, deputado Arthur Maia, ainda tem gente propalando que você vai mexer com o trabalhador rural. Ainda tem tanta desinformação nessa proposta que se tenta, e a estratégia é essa mesmo, é desinformar para poder tumultuar o processo e não votar essa matéria. Por isso que eu acho, e vou finalizar, que é um dever de todos nós ter a responsabilidade com o país num momento como esse, para enfrentar da forma que nós pudemos, esclarecendo, desmistificando esses dados. Chegaram a dizer até que nem tinha déficit na Previdência, nós ouvimos até esse tipo de de inverdade para a palavra. Então, eu acho que esse é o momento em que todos nós, enquanto sociedade, e o presidente tem feito esse esforço pessoal nessa energia de compromisso que ele tem com o país, energia renovada, porque eu não sei, francamente, como é que ele encontra tanta energia para estar, por exemplo, às vezes, fazendo o procedimento médico e, da mesma hora, chegando aqui e já ligando, líder, venha para cá que eu já estou aqui trabalhando, vamos contar votos, nós precisamos votar a Previdência. Então, eu acho que esse é o instante em que deve ser aquilo que o presidente às vezes fala, esse é o momento de união nacional, na defesa do Brasil, na defesa do patrimônio brasileiro, que é disso que nós estamos tratando, na defesa daquilo tudo que construímos, porque a reforma da Previdência também está dentro do contexto de tudo aquilo que já votamos, a PEC do teto de gastos, reforma trabalhista, está tudo dentro desse conceito. Por isso que é tão importante votar a reforma da Previdência. E lá na Paraíba, presidente, eu disse o seguinte, aqueles que deveriam estar mais preocupados em defender a reforma da Previdência são aqueles que já recebem o benefício da aposentadoria. Porque esses já estão no risco. É quem já recebe. Foi o que aconteceu em outros países. e nós devemos preservar o direito daqueles que agora estão no momento de se aposentar e também preservar as gerações. Hoje de manhã na Câmara eu vi um jovem, um jovem, dois jovens, enrolando uma faixa contra a reforma da Previdência. e eu comentava com o meu assessor, digo, mal sabem eles, eles estão trabalhando para assumir um débito que eles terão que pagar. Então, presidente, minhas senhoras e meus senhores, o apelo que aqui nós temos feito a cada parlamentar e a cada cidadão brasileiro, porque o parlamentar vota orientado pela pressão da sua base. Na hora que a sua base entender e pressionar que é o dever de responsabilidade com o país, eu tenho certeza que nós vamos ter outro tipo de pressão, meu presidente Zé Carlos. Nós vamos ter a pressão, presidente, para que nós votemos a Previdência sobre pena de irresponsabilidade com o Brasil. E, por fim, não há mais tempo a perder, porque o Brasil já perdeu muito tempo. Na economia nós estamos crescendo no caminho e no rumo certo. tudo aquilo que estava desconcertado está sendo consertado. E é preciso agora se dar seguimento a isso. E, para dar seguimento, eu diria que o mais correto é que nós possamos aprovar a Previdência, continuar crescendo, continuar agora gerando empregos, mais empregos no nosso país, celebrando esses números, que é o que todos nós queremos. Porque o povo quer isso. O povo quer geração de emprego, o povo quer renda, o povo quer ter de volta a justiça social de verdade com qualidade de vida. Por isso, presidente, e inspirado pelo seu sentimento de coordenação, vamos fazer de tudo para assim votarmos a Previdência. E, por mim, a gente vota é logo e a hora de votar é já. Em seguida, fará uso da palavra o senhor Antônio Carlos Botelho Megali, presidente da Anfávia. Bom, boa tarde, boa tarde a todos. Eu queria iniciar cumprimentando o excelentíssimo senhor presidente da República, Michel Temer, os ministros Padilha, Meirelles, Moreira Franco, em nome deles eu cumprimento os demais ministros. Queria cumprimentar o nosso querido Robson Andrade, à frente da CNI, que já falou em nome de toda a indústria, e eu venho falar em nome particular da indústria automobilística. Queria cumprimentar o relator, Arthur Maia. Em nome dele, cumprimentar os demais parlamentares aqui presentes. E agradecer a oportunidade de falar umas breves palavras. E o resumo é o seguinte, ao apoio da indústria automobilística à reforma da Previdência. A reforma da Previdência, para nós, é absolutamente fundamental na sequência do excelente trabalho que o presidente Michel Temer tem, à frente de sua equipe, tem trazido para o Brasil, essa transformação que nós tivemos em pouco tempo. A economia volta numa situação muito mais equilibrada, com boas perspectivas. É desnecessário mencionar as medidas que foram tão importantes quanto ao limite do tempo dos gastos, mas também a reforma trabalhista, que nos trouxe um grande avanço, a redução da inflação, taxa de juros, enfim, a gente está em um ambiente muito mais propício de negócio. A indústria automobilística começa a mostrar a sua recuperação depois de quatro anos de queda expressiva, caímos pela metade do mercado, nosso mercado era de quase 4 milhões de veículos ao ano, éramos o quarto maior mercado do mundo, caímos no ano passado para 2 milhões, e agora nós estamos vendo, graças ao governo do presidente Temer e suas medidas, nós estamos vendo o início da recuperação dessa indústria. Nós projetávamos um crescimento esse ano na ordem de 7%, estamos superando isso, devemos chegar a algo mais perto de 9%, e também com as medidas ligadas ao comércio exterior, nós temos tido boas, bons resultados na questão da exportação. Esse ano devemos bater o recorde histórico de exportações, com um número de aproximadamente 750 mil veículos exportados. Somando o mercado interno às exportações, nós temos o que é o mais importante, que é a produção, devemos chegar a uma produção de 2 milhões e 700 mil veículos esse ano, que já começamos a recuperar os empregos perdidos, já colocamos nesses últimos 12 meses mais ou menos 35 mil pessoas que estavam em regime de lay-off ou PSE, nós já colocamos de volta, as empresas estão trabalhando em período integral, então é o início da recuperação. Mas o nosso setor vive basicamente de investimento, seu presidente, o senhor sabe disso, nossa indústria é uma indústria que representa muitas empresas internacionais, e a gente vive de investimentos de longo prazo. E o investimento de longo prazo é feito quando nós temos uma questão de previsibilidade, que nós sabemos o que vai acontecer no futuro. E nós temos uma séria ameaça no país com a questão da previdência não equilibrada no futuro. Então, nós temos já manifestado, temos apoiado fortemente isso, porque nós entendemos que esse é o rumo certo, que esse trará essa previsibilidade que nós tanto desejamos para o setor, que isso traremos novos investimentos. Só para o senhor ter uma ideia, já investimos nos últimos 4 anos a ordem de 40 bilhões, devemos investir mais uns 30 bilhões nos próximos anos. Agora, hoje há uma pergunta, há uma dúvida, qual o caminho que nós iremos seguir, e nós entendemos que essa reforma da previdência, que é tão importante, que ela seja feita agora, que a gente não adie para o futuro. Nós estamos apoiando em todas as nossas falas, mas também em todas as indústrias, todas as nossas montadoras, e eu aqui ouso falar em nome de toda a cadeia, desde os produtores de autopeças, como também os distribuidores de veículos, eu entendo que o setor automobilístico tem uma cadeia muito longa, espalhada no Brasil, e a gente tem manifestado muito intensamente o nosso apoio à previdência. Eu entendo que, continuando nesse ritmo, e a gente tem certeza que cada vez mais a população está se conscientizando dessa importância, que a reforma da previdência é fundamental para garantir o futuro de quem está entrando no mercado de trabalho. Nós, da indústria automobilística, que geramos trabalhos de qualidade, a gente quer que essa indústria continue crescendo, continue gerando renda, continue gerando bons empregos, conhecimento, é isso que nós estamos querendo. Nós tivemos a oportunidade de estar com o senhor, senhor presidente, mostrando a nossa visão de futuro através do programa Rota 2030, que nós estamos também fazendo um empenho grande que a gente consiga ainda aprovar, se possível ainda dentro desse ano, o início desse programa, porque esse também é um programa que vem na linha da previsibilidade, que a gente consiga construir cada vez um futuro mais claro e que o Brasil se torne realmente, e já é, mas que se torne cada vez mais um polo de desenvolvimento da indústria automobilística, não só tendo um grande mercado, mas tendo uma grande indústria e tendo uma geração de conhecimento, principalmente das nossas potencialidades. Nós temos hoje no Brasil uma situação única na questão de biocombustíveis, que eu acho que é muito importante que a gente preserve, e aqui eu faço um destaque da aprovação do RenovaBio, recentemente, acho que nós temos que ocupar esse espaço, que é tão importante no mundo. Mas temos grandes desafios. O setor automobilístico está passando por uma transformação mundial, a transformação da mobilidade, da eletrificação, então nós temos que avançar. Nós temos que avançar gerando conhecimento no Brasil, gerando empregos de qualidade, e para isso a gente precisa ter essa previsibilidade no futuro. E a previsibilidade vem à medida que a economia se organiza, e a reforma da Previdência é absolutamente fundamental. Portanto, senhor presidente, o senhor pode contar com o nosso apoio, eu trago aqui uma palavra de apoio da indústria automobilística, nós estamos fazendo todo o empenho em todas as partes onde estamos instalados, em todas as possibilidades de conversa, porque nós iremos apoiar, vamos, e temos certeza, que quanto antes essa reforma vier, melhor para todos. Por isso, entendemos também, faço minhas palavras de outros que já fizeram, dizendo que a hora é agora. Vamos aprovar, vamos trabalhar para isso, e vamos construir um futuro do Brasil cada vez melhor. Muito obrigado. Ouviremos agora as palavras do deputado Arthur Maia, relator da reforma da Previdência Social na Câmara dos Deputados. Senhor presidente Michel Temer, ministro Henrique Meirelles, ministro Moreira Franco, meu caro presidente da CNI, Robson Andrade, eu vou pedir licença, presidente, para aproveitar a saudação para corrigir uma falta grave que eu cometi no dia de hoje, e saudar a todos aqui na pessoa do meu conterrâneo, João Martins, que tomou posse hoje na CNA, e eu não pude ir porque estava na Câmara tratando da reforma da Previdência. Então, quero aproveitar para saudar a todos na pessoa do João Martins e dizer que é uma satisfação muito grande estarmos hoje aqui recebendo as federações da indústria de 27 estados para se solidarizar com a reforma da Previdência. Quando vemos os empresários somados ao governo, somados, vamos ser justos, a uma posição quase que unânime, talvez ineditamente unânime, da mídia, da imprensa desse país a favor da Previdência. Quando vemos até os próprios sindicatos já não terem condição de se mobilizar contra a reforma no ponto que ela chegou nesse momento, nós ficamos a nos perguntar o que é que ainda impede de votarmos e aprovarmos a reforma da Previdência na Câmara dos Deputados. Pois bem, o ministro Meirelles encaminhou no começo desse ano a reforma da Previdência para a Câmara dos Deputados e, de fato, enviou um texto do que é razoável e necessário para o Brasil. Acontece que, durante todo o debate que aconteceu no âmbito da Comissão Especial, a oposição utilizou algumas questões pontuais daquele texto para colocar que a reforma ela atingia direito das pessoas mais pobres. Mas também é verdade que praticamos no país, nesse momento, uma relação quase que parlamentarista com a maneira democrática do presidente Michel Temer conduzir o seu governo. E, portanto, ao longo do processo de debate na Comissão, o presidente aqueceu e concordou com inúmeras e importantíssimas mudanças, transformando aquele projeto inicial em uma outra versão absolutamente diferenciada que, se, por um lado, é verdade que diminuiu a nossa condição de fazermos a economia inicial proposta pelo ministro Meirelles, que era de 800 bilhões de reais ao longo de 10 anos, se, por um lado, diminuiu-se um pouco essa economia, por outro lado, é inegável que estamos realizando uma reforma que em absolutamente nada, mas rigorosamente nada atinge o direito das pessoas menos favorecidas. Tudo o que dizia respeito ao trabalhador rural foi retirado do texto, está sendo retirado do texto. Tudo, tudo. A reforma da Previdência, Nica, já não trata mais de trabalhador rural. A reforma da Previdência excluiu do texto toda e qualquer menção ao BPC, o Benefício de Prestação Continuada, que é esse benefício pago pelo governo a pessoas deficientes. A reforma da Previdência, nessa sua nova versão, garantiu um tempo mínimo de contribuição de 15 anos. E isso atinge, sobretudo, as pessoas que se aposentam ganhando um salário mínimo. Mais do que isso, garantimos uma idade diferenciada para homens e mulheres. Fizemos uma regra de transição que abriga a todos os que estão no mercado de trabalho, garantindo a idade final, ao final da regra de transição, de 62 anos para as mulheres, 65 para os homens. Mas os senhores poderão perguntar, mas quando será atingida essa idade mínima de 62 para as mulheres e 65 para os homens? Em 2038. No ano de 2038, daqui a 21 anos, ministro Max Beltrão, é que nós chegaremos a esse patamar. Iniciando com 53, 55, só daqui a 21 anos chegaremos lá. Fizemos mais, demos condições especiais de aposentadoria para os policiais, porque é uma regra mundial. Para os professores, porque é uma regra brasileira histórica. Aí também os senhores podem me perguntar a essa altura da minha fala. E o que é que resta? Restam muitas coisas importantes. Estamos fazendo regra que muda o cálculo da aposentadoria, porque no Brasil nós ainda pagamos a maior taxa de retorno da aposentadoria do mundo. Nós estamos garantindo essa idade mínima, ainda que num prazo diferido, e acabando de uma vez por todas com essa possibilidade quase que inédita no planeta de termos a aposentadoria realizada por tempo de contribuição e não por idade. Nós estamos fazendo uma reforma que garante que não é mais permitido acumular pensões e aposentadorias, porque até hoje, e essa realidade é possível no Brasil, estamos limitando a possibilidade a dois salários mínimos. Nós estamos, sobretudo, fazendo uma reforma, senhores e senhoras, fazendo uma reforma que garante que o trabalhador da iniciativa privada, que representa 98% da nossa mão de obra, não terá mais um tratamento abaixo do servidor público. E isso, sem dúvida, é o fim de um privilégio, é de onde o que se construiu nesse país ao longo do século XX. Quando Bismarck, lá atrás, na República de Weimar, fez a previdência social na Alemanha, e lá está a sua gênese, a ideia era garantir para as pessoas que não tinham mais condições de trabalhar um piso mínimo para poder bancar as despesas na sua velhice. Pois bem, no Brasil é inacreditável, mas conseguimos transformar esse benefício social em um sistema de transferência de renda do pobre para o rico que causa uma desproporção absurda. Eu vou dizer mais uma vez, talvez os senhores já estejam até um pouco enjoados de ver essa minha fala na televisão, mas eu vou dizer mais uma vez, é inaceitável que eu, porque sou o deputado, o promotor, o juiz, o advogado da União, possamos nos aposentar ganhando 33 mil reais. Enquanto que os outros 98% dos brasileiros, porque não são servidores públicos, estão limitados a 5 mil 531 reais. São sete vezes de diferença. São sete vezes de diferença. É o maior privilégio, é a maior diferença entre brasileiros que existe atualmente na nossa legislação. é inacreditável que ainda existam aqueles que queiram se colocar contra isso. Nós estamos em uma condição nesse momento com o texto que podemos dizer com segurança. A principal meta, o principal objetivo deste texto, dessa reforma, é acabar com privilégios. E é essa palavra de ordem que temos que levar aonde for necessário. porque, de fato, nós temos que acabar com os privilégios. Para vocês terem ideia da realidade que vemos na Câmara até hoje, quem me procura são as grandes corporações do serviço público que insistem em manter esta realidade desproporcional e despropositada. Mas estamos construindo uma vitória. Estamos construindo uma vitória e é visível. E eu falo isso como aquele que talvez, junto com o presidente Temer, mais colocou a cara neste embate a favor da reforma da Previdência. Eu digo aos senhores, o jogo está virando. Estamos em um momento em que temos uma realidade de tempo que é difícil determinarmos qual será a nossa estratégia. Porque se, por um lado, é inegável que em se aproximando da eleição do ano que vem existe uma resistência maior dos parlamentares de votar esse tema, por outro lado, por outro lado, isso é muito interessante, também é notório que nós estamos tendo a cada dia que passa uma consciência maior da sociedade. A sociedade está vendo o absurdo que é essa diferença que existe hoje entre o setor público e o setor privado. Me permitam voltar um pouquinho atrás no meu discurso para trazer um dado. Esse ano, me falava há pouco o secretário Marcelo Caetano, a soma do déficit da Previdência Social do Brasil, de público e privado, será o déficit apenas. R$ 266 bilhões, 2,66. Desses R$ 266 bilhões, nós temos a escandalosa divisão nos seguintes termos. Dois terços desses R$ 266, portanto, alguma coisa em torno de R$ 170 bilhões, R$ 170 e poucos bilhões, será por conta de 29 milhões de aposentados. 29 milhões de alguma coisa, 29 milhões de 300 mil aposentados serão responsáveis por dois terços desses R$ 266 milhões. E 700 mil servidores públicos serão responsáveis pelo outro terço, só eles. Então, é um absurdo, é um absurdo esse nível de diferenciação. Mas a opinião pública tem tomado conhecimento. Todas as pesquisas de opinião pública realizadas em relação à Previdência mostram que a população começa a ter consciência da sua necessidade. Apoiar a reforma, o apoio dos prefeitos, por exemplo, é fundamental para a aprovação dessa reforma. Portanto, a questão do tempo, ele se coloca com essa dicotomia. A proximidade da eleição, de um lado. O convencimento da sociedade pelo outro. Eu, pessoalmente, entendo que temos que votar quando tivermos os votos necessários. Porque, presidente Temer, o senhor construiu ao longo desse ano e meio uma obra extraordinária. Extraordinária. E eu tenho certeza que a história lhe fará justiça. A melhoria da nossa economia não caiu do céu, nem foi por obra divina. Deus apenas ajudou a quem trabalha. Mas nós tivemos, nos últimos 18 meses, uma transformação, e os senhores que são empresários sabem tão bem quanto eu, uma transformação extraordinária. Debelamos a inflação, conseguimos interromper a queda do nosso PIB e começamos a crescer. Nós tivemos, nos últimos anos, a diminuição da taxa absurda de desemprego que o Brasil tem. E nós haveremos de acelerar tudo isso com a aprovação da Previdência. Mas também não podemos olhar o outro lado. A derrota desse projeto representa um grave risco para a nossa economia. E, portanto, temos que ir para a votação com a garantia não de 308 votos, mas de 320, 330 votos. Portanto, temos que fazer este trabalho na Câmara, e o presidente tem feito isso com maestria para coroar. Coroar todas essas reformas que foram feitas até agora. A lei de responsabilidade das estatais, a reforma trabalhista, a lei das terceirizações, a PEC do teto de gastos, e a reforma mãe disso tudo, que vai coroar tudo isso, é a reforma da Previdência. E eu tenho certeza que a presença dos senhores aqui é um indicativo muito importante, decisivo até, para que em cada um dos seus estados falem com os seus representantes, com os seus deputados, façam um apelo aos deputados para que nós venhamos para a eleição do ano que vem, não com esse crescimento de 0,5%, de 1%, que está previsto, mas um crescimento de 3%, 3,5%, que é o que a reforma da Previdência nos proporcionará. Digo a vocês que estou, a cada dia que passa, mais otimista, convencido de que vamos aprovar, porque não é possível que nós vamos imaginar que o Congresso Nacional faltará ao Brasil nesse momento. Portanto, vamos dar as mãos, liderados por esse grande presidente, por este grande brasileiro, que é o presidente Temer. E vamos sim, construir mais do que a reforma da Previdência, vamos devolver aos brasileiros, com o crescimento do ano que vem, os empregos que foram perdidos, e a esperança que nós nunca perdemos, mas que, temos certeza, se confirmará de maneira extraordinária a partir dessas reformas. Vamos adiante, vamos à vitória, e muito obrigado a todos. Neste momento, convidamos o senhor José Carlos Martins, presidente do SEBIC, para fazer uso da palavra. Cumprimento, senhor presidente, e parabenizo a sua pessoa na firmeza, na determinação, na sensibilidade de condução de assuntos tão árduos, tão difíceis, que só uma pessoa com o seu caráter, com a sua firmeza, poderia levar adiante coisas de um estadista. Cumprimento o ministro Meirelles, ministro Moreira Franco, nosso grande líder da indústria, Robson Andrade, cumprimento os parlamentares aqui presentes, na pessoa do nosso, ainda, deputado Carlos Marum, do nosso, do Aguinaldo, nosso grande líder, cadê o Aguinaldo, o deputado Aguinaldo, que eu acho que saiu já, ele, o Marum, e o deputado Arthur Maia, que com tanta firmeza conduz todo esse processo. Cumprimento todos os parlamentares aqui presentes, os ministros, e a toda, o nosso pessoal, principalmente o pessoal da Constituição Civil. Eu queria lhe dizer, presidente, que nós não estamos aqui como empresários, representando empresas. Nós estamos representando empregos. Nós somos empregadores. Eu acho que isso é um ponto básico de tudo isso. Eu represento um setor que nos últimos três anos perdeu mais de um milhão de empregos. e grande culpa disso é por causa da crise econômica que nós vivemos. Nós somos um setor que ele é investimento. Investimento é ligado a confiança, a acreditar. E a previdência, como disse o líder Aguinaldo, é exatamente isso. Se eu não prever o futuro, se eu não souber como será o futuro, eu logicamente não faço investimento, eu não gero os empregos necessários para esse crescimento. Vemos que alguns setores da economia já começam a crescer. O nosso é menos 6%, por exemplo, menos 6% nesse ano. E é lógico que isso tem a ver com esse grau de credibilidade necessário para ser feito investimento e que esse setor decole. Se simplesmente nós voltássemos ao patamar de 2014 no crédito imobiliário, nós geraríamos quase um milhão de empregos. Só para o senhor ter uma ideia, isso passa muito pela credibilidade. Quando se anda pelo exterior, quando se vê a avidez que o investidor tem nesse momento de chegar e chegar aqui ao Brasil e ele para. Poxa, mas a primeira pergunta que faz, sim, e a Previdência? Sim, e a Previdência? Porque é lógico, a Previdência não é uma coisa de curto prazo, não é uma coisa de hoje, é uma coisa de amanhã, como é que ficará para o futuro. Em breve, as palavras que é do nosso feitio, não é, presidente? Bem objetivo e bem claro, eu queria lhe dizer o seguinte. Contem conosco, contem conosco, estamos aqui para apoiar, estamos aqui para defender, estamos aqui principalmente para sair à luta e demonstrar aos parlamentares a importância desta reforma. Por mais antipática que ela seja, nós, como SEBIC, e nossas 85 entidades associadas, estamos levando aos parlamentares a mensagem. Pelo amor de Deus, vamos sair do imediatismo. Nós precisamos pensar num país para nossos filhos, para nossos netos, aquilo que nós precisamos construir. É isso que nós estamos querendo, é isso que nós estamos trabalhando. Conte conosco, conte com o setor da construção, conte com a indústria do Brasil. Tomo as palavras do nosso grande presidente aqui. E queria lhe dizer, presidente, que nós também concordamos que tem que ser votado imediatamente. Deputado Arthur Maia, nós entendemos que nós temos que ir à luta e conseguir esses 308 votos. Eu acho que é isso que nós temos que fazer. A sociedade brasileira já está madura para entender isso. Todo mundo sabe, entende, que se não guardar hoje, o que será do meu futuro? Então, eu acho que não dá mais para esperar isso. Não é possível que o privilégio de meia dúzia cause, vamos dizer, o indetrimento de tantos empregos perdidos, principalmente no meu setor, de pessoas mais vulneráveis, de pessoas menos preparadas em todo esse tipo de coisa. Eu queria lhe dizer, presidente, que estamos aí, vamos à luta. Tenho certeza absoluta que nós venceremos isso. Ele diria mais até, presidente. Muitas vitórias vêm pela frente. Muitas vitórias vêm pela frente. O palco azul aqui ao fundo já nos inspira. No sábado, nós vamos ganhar do Real Madrid, não é isso? Na segunda, na segunda-feira, nós vamos votar a Previdência e todos nós seremos mais felizes nas festas de final de ano. Abraço, presidente, a todos vocês. Quem queira manifestar-se, é só vir à tribuna. Senhor presidente, nós passamos a palavra, então, ao Fernando Figueiredo, que é presidente executivo da Abikin. Boa tarde, presidente. Boa tarde, ministro. Presidente Robson. Presidente, na verdade, eu vim lhe dar um feedback do meu dia de hoje. Eu passei o dia hoje no Congresso conversando com alguns deputados sobre a reforma da Previdência. O senhor mencionou o tema no nosso encontro anual sexta-feira e nós fomos à luta para fazer isso. O primeiro ponto do feedback que eu tenho, conversando com muitos deputados, é uma preocupação que nos números do déficit aparece um valor de 104 milhões, que é o déficit da Previdência Rural, mas que, na verdade, muitos deputados vêm isso com preocupação, porque consideram que isso é um resultado de fraude, eles não têm nada quanto benefício aos trabalhadores que está sendo concedido, mas, muitas vezes, vêm como resultado de fraude que beneficia algumas lideranças da região. Então, eu acho que esse é um ponto que deveria ser levado em preocupação no diálogo com o Congresso. O segundo ponto, muito importante, nessa questão do déficit, é que, de uma forma geral, os deputados não estão vendo a comunicação do governo ser uma comunicação eficiente com a população. Todo mundo fala que vai garantir o futuro, que vai garantir o amanhã, mas de uma forma muito impessoal. E, se o senhor me permite uma crítica, o slogan é, sinceramente, pior do que qualquer um que a indústria química tenha feito. Reformar hoje para garantir o amanhã é absolutamente impessoal, não fala com ninguém, não garante, simplesmente fala de uma forma muito aberta. Então, eu acho que a gente precisa humanizar o diálogo. O senhor usou uma imagem dos que falam contra a previdência do nosso encontro que é marcante, a caveirinha que o senhor mencionou. É absolutamente marcante. Enquanto a gente fala que vai garantir viver 65 anos, eles estão dizendo que não vivam nem os 65. Então, presidente, eu acho que a gente precisa humanizar o debate. A gente precisa humanizar a mensagem. Eu sugeria mudar para algo assim, brasileiro, garantir o futuro é a nossa, o seu futuro é a nossa preocupação. O brasileiro, garantir o seu futuro é o nosso objetivo. Nós, muito modestamente, seguindo a sua colocação lá de tem que ter mensagens de impacto. Nós fizemos um folheto que eu quero lhe entregar e que nós temos usado para nossas conversas com deputados, onde a gente procura colocar algumas mensagens de impacto. Só um exemplo, a gente escreve aqui, a mudança afetará exclusivamente os privilegiados que recebem muito acima do teto. E colocamos simplesmente um sinal de positivo, não precisa de muitas palavras. Então, se o senhor me permite, eu gostaria de entregar. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Está encerrada esta reunião. Você acompanhou ao vivo de Brasília a participação do presidente Michel Temer em uma reunião com lideranças empresariais que foram ao Palácio do Planalto para manifestar apoio a aprovação da reforma da Previdência. Michel Temer pediu o empenho das lideranças em conversar com parlamentares a favor da aprovação da proposta do governo. Segundo o presidente, a reforma é fundamental para o equilíbrio das contas públicas e a sustentabilidade do sistema previdenciário. Para o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que também participou da reunião, só a reforma pode garantir os recursos necessários a áreas como saúde e educação. Nós ficamos por aqui, mas podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música 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 Música